O presidente Lourival chega despertando as maiores atenções e descortinando as melhores expectativas, a partir da pessoa dele. Ele é um homem do bem, um homem bom, honesto, um homem de caráter e que coloca bons propósitos em tudo que faz. É uma referência técnica, ética, um homem experimentado, vem do quinto constitucional e não pode dar errado. Quando uma pessoa chega assim, porrada, de tantas virtudes, a gente antecipa o êxito da administração. É uma honra para mim estar aqui assistindo a essa poça e uma expectativa muito boa para a justiça da Bahia e para o direito, como um todo. Que bom que ele seja uma pessoa do bem, uma pessoa preparada para o exercício do cargo. Não é predador institucional jamais. Ele tem senso de colegialidade, sem corporativismo. Há que se esperar tudo de bom dele.